Ai... Tenho que comer, cara. Não, isto agora deu vazio. Fogo. Tristeza. O Keir já lhe tinha descontado vida. Eu sou uma rapariga, Hugo. És uma rapariga? Isso, tenho a voz integral. Ah, desculpa, desculpa. Eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido, desculpa. Use este tempo para treinar um pouco. Estaremos deploiando em breve. Soldado inimigo, perto. Asvilizam lhe pies.. Tessa vez deve render cuidado. we Jasper, desculpa! Contact! Hey, what are you doing, Marta? Look at the scene of Sporting. Preparations done. Time to deploy to the war zone. Ah, with the actual impact. No, 1,900 is there. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. What is that? What is that? What is that? Gas is approaching your position. Get to the safe zone. What is this? Foreign allies will redeploy as long as you remain alive. Earn points to bring them back to the action. What's that? Olha, o que está ali? Vamos lá Ah, está aí no chute Ah, final chute, final chute Já está ali no chute Ok, vamos lá. Você vê como eles vêm ali atrás de helicópteros? Visto! Estou de lábico! Vamos ver aqui Vamos ver aqui o pleito, se vocês quiserem A trancar-se é tranquilo Enemie UAB ativo! Enemie UAB ativo! Enemie UAB ativo! Faltou com dinheiro! Não, 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 não Estou aqui Quem está aí? Eu só estou Ele chega ali na sol Estou aí, estou aí Estou aqui Apesar de que íamos comprar na safe Porque isto daqui daqui nada está a buscar Está em cima de baixo Está em cima de baixo Está em cima de baixo Está em cima também Olha, eu vou para a parte de vocês e vou lançar o loadout aí Se calhar É melhor, fica dentro da safe Ah, eu queria mal lançar aí se calhar Tinha aqui uma rede Tinha aqui uma cena, posso ver Destinação fechada Não, um zep Não, um zep Pegue essa armadura Fica um bocadinho à mostra mas Não há de ser por aí Não há de ser por aí Muito menos esperas Levas no ouvido Pelo menos esperas Não tenho ar-de-pit neste lugar O que é isso? Epa, o nosso... Olha, está aqui um gás, está aqui um gás! Essa mania é super... Poder ser capaz de embushá-los! Está aqui! Eu não sei o que é que é isso. Aqui o gente está aqui em cima. Por acaso não reparei. Tem aqui balas, uma caixa de munição. Se não, vamos ver um UAV. Opa, ia dar mais jeito. Ciuma aqui um cluster. Mandar para ali para cima. Olha, temos um gajo nas costas outra vez. Ah, não ficou para mim. Vamos lá. Vamos para o próximo lugar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Alguém de clusterstrike chegando. Não se esqueçam que temos gente nas costas. Que lá à direita. No verde. Olha, está que ir outra vez. Que ir outra vez no mesmo sítio. Está sem placas. Está ali dentro. Eu vejo o inimigo. Vamos lá. Under fire. Eu tinha um down aí, mano. 25 remain. Solid work so far. Porque a uns � trendylações. Não tem um bar. O que é? Ah, não tem barulho de tudo. Aqui tem que ir. Ok, ok, ok. Aqui. Aqui, aqui. Aqui. Outro. более deima zona. thatilidade. Não tem nenhum? Você está indo? Está indo Você não usaste o meu? Cuidado! O resurgimento vai ser pronto! Alguém deu um rebate, vai aqui! Poxa, não é óbvio! Não sei se vem em cima, se não vai... Eita, vai lá em cima! Eu já estou com o outro... Tem um grande. Tem um grande. Ah é! E aí... Como é que é que é que é que é o primeiro? Ah! Não sei. Ele está ouvindo Erqueirosgo Ah! Elehes será o próximo Cienta com chega into the area. Watch the skies. Rally there. Engaging shooter! Eu não tenho mais. Fiz da puta! Ah, que medo, não jogo. Vocês já viram essa cena do desafio da... da tortilha? Ai, eu já me fartei de rir com as cenas que estes gajos fazem. É com que eu deixo... Estes gajos são muito a pares. Ai, é para onde é que um gajo vai agora? Você está perdendo a terra, mova-se! Não estão! Olha, contou para ti aquilo! Apenas 10 deles! Ai, eu como rio com isso! Esqueço, é muito engraçado. Que malta que não tenho nada a fazer por isso mesmo. É engraçado, mas pô... É engraçado, mas pô... Ai, agora eu vou para lá. Não tenho loja sequer. Não tenho loja sequer. Não é nada a aguentar. É ir ao ataque. Apenas 5 restam. Acorda isto uma vez por todas. Tá bom. Eu não sei. Como se manchasse as tomas? Não sei se a gente sabe. Não sei se a gente está logo. Não sei se a gente está logo aqui. Eu não sei se a gente está logo. Se a gente não se importarem, eu vou acampar um bocadinho. Não sei se a gente está logo. Não, joga no defensivo. Pra ver se o Nage consegue ganhar o jogo. Ai, assim, são três equipas, 5Ks. 2-2-1, né? 2-2-1, ou 3-1. Espero que seja 2-2-1. Pode ser, 3-2-1, ou pode ser. 3-2-1. Já me explodi. Está para acabar, espera uma maravilha. Hum, espera lá. O que está aqui? O que está aqui? Vou pegar a ladinha. Estou tentando desistir de qualquer coisa. Sim. Eu não esqueço nada disto. 2-2-1. Gas está indo para dentro. A nova zona de segurança. Gas está indo para dentro. Ai, é muito rico. Não gosto. 1 para 1. É para o outro. Já. É para o que eu posso. 2. 1 para o outro. 1 para o outro. Tata! Obrigado. Para. Ai...